Música 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 Estão a ver aquele gajo que desmascarei na net Anda a perseguir-me Anda atrás de mim Parece que o oiço Passa a vida a ligar-me A mandar-me SMS e mails Próximo passo Vai-se a descobrir onde moro Como não me sinto segura Decidi que não vou estar mais de dois minutos No mesmo sítio Como é que é impossível Andar alguém e infernizar a vida de outra pessoa P.J.S Vocês estão à minha prova Eu vou ligar à polícia O que é isto? Uma foto do Teixeirinha Que ainda não tinha visto Oh my God Vou-lhe mandar mensagem És lindo Bora marcar um Dei Se gostares Manto Mais Jogas Como eu estava a dizer P.J.S Só uma pessoa muito doente Faria uma coisa destas Já nem as janelas me protegem Nada por teres nesta casa Eu vou ter mesmo o que fazer Como assim? O Teixeirinha está lá embaixo Teixeirinha Teixeirinha Tu vais dar-me um autógrafo Tu vais dar-me um autógrafo Aaaaaah Eu vou ter-me um autógrafo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri